Sabe quando eu vou te ver? Já sempre tem como resposta não Me beija com frieza, me abraça sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou te dizer Bem devagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu que digo não chegou a hora Acabou, meu coração já fez as malas, vai embora Canso de esperar, vou dar o fora Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais Porque minhas perguntas sempre tem como resposta, não Me beija com frieza, me abraça sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou te dizer bem devagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu te digo não chegou a hora Acabou, meu coração já fez as balas, vai embora Cansou de esperar, vou dar o fora Sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais sabe quando vou te ver Nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais Pode copiar, pode copiar Sai quando vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando vou sofrer, nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais sabe quando vou te ver